E Henrique, você, se tivesse que indicar algum para quem está começando, ou para quem já gosta muito, quem você indicaria? De anime, tem algumas opções, mas é que como vocês estavam falando de Webtoon, eu achei bem interessante, porque atualmente da New Pop, Amazon, eles trouxeram da China, né, o Mã Mã, que é esse aqui, que é o Solo Leveling, que ele é super colorido, bem desenhado, ele não é japonês, né, ele é coreano, provavelmente, desse autor que chama Shugong, e daí ele conta a história de um jovem, é como se fosse um mundo que tivesse poderes, entre aspas. E ele nasceu sendo o mais fraco de todos, praticamente. Diziam que ele era o pior de todos esses hunters, que eles chamam caçadores. E esse mundo é constantemente invadido por assombrações, monstros, e eles tinham que lutar contra esse monstro, só que esse garoto, ele era muito, muito fraco, e ele nunca conseguia fazer nada sozinho. E daí, ele acha, depois de um tempo, ele entra dentro de um mistério, um lugar perdido, e ele meio que ganha esse poder de, tipo, começar de novo. E daí o ranking dele sobe, né, como se fosse um renascimento dele, um reawakening. Ele vai pro ranking mais alto de todos, e daí começa a história dele, por último, a solo leveling. Ele é o único no mundo que consegue ir melhorando, enquanto os outros são, tipo, nasceu e fica sempre naquilo, ele consegue ir melhorando, desde o pior até o melhor de todos. Daí a história conta as aventuras dele, dos mundos e tals. Mas também tem bastante essa pegada da Coreia, de, tipo, eles querem ser uma potência, né, então eles colocam sempre os hunters dele como muito poderosos, e do outro lado sempre tem os Estados Unidos. E daí eles lutam, essas coisas. É muito interessante, eu recomendo. Já tem dois volumes no Brasil, chegou o terceiro, só que o terceiro tava na pré-venda e não chegou ainda. Eles são em todo em português, e eles tão trazendo em português isso daqui. E quando chega pra cá, Henrique, também é lido, né, de trás pra frente, da direita pra esquerda? Não, no caso dos WebStun, é normal a leitura. É como se fosse um quadrinho mesmo, é da esquerda pra direita, de cima pra baixo. Ó, eu tenho esse, que é o primeiro, e tenho esse aqui, que é o segundo. Dá pra você comprar na Amazon ou na New Pop, eles chegam, eles são todos coloridos. Essa é uma, acho que uma das maiores diferenças é que no Japão eles gostam de fazer muito mangá preto e branco, né, e na Coreia eles fazem as coisas coloridas. E eu gosto de ler bastante colorido, por causa de anime e tals, então daí dá pra pegar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto